A família tem uma história, uma história que, sendo boa ou ruim, será sempre uma parte de você. Não importa o quanto você queira fugir, ou esquecer-se dela. Sabe, a minha mãe morreu há 15 anos. Ô, onde está aí? Tenho trabalho de casa, muito. Tudo bem. Espero que você. Foi aí que as coisas começaram a desmoronar na nossa família. Senhor, nos ajude a ser generosos para o seu coração. Especialmente para o meu pai. Meu pai se casou duas vezes. Uma foi por obrigação e a outra foi por amor. Ele teve quatro filhos com sua primeira esposa, antes de deixá-la pela minha mãe. Não é fácil nascer em uma história assim. Bom, essa foi uma bela entrada. Desculpa o atraso. Ficamos na cidade pegando os suprimentos. Não minta para mim. Eu não estou, não. Fomos até o Murphy. Eu disse, não minta para mim. Estão vendendo suprimentos em um bar agora? Obrigado, Brady. Acham que eu preciso que alguém me conte como vocês perdem o dia todo bebendo? Esperamos enquanto eles carregavam... Já chega! Eu não quero suas desculpas. Não quero ouvir suas mentiras. E eu não quero meus próprios filhos chegando em casa tarde, bêbados, me dizendo como são as coisas. Você não perde nem um minuto, né? Você não sabe do que está falando. Sabe de uma coisa, Brady? Um dia você vai... Acordar e perceber que não é só porque meu pai pensa que você é um presente de Deus que isso seja a verdade. Eu já te contei do sonho que estou tendo. Porque ele é sobre você. Meu pai, Logan, todos vocês... Estão com problemas. E imploram para que eu salve vocês. Vamos mover o rebanho para o pasto do Poço Vermelho na segunda. E vocês quatro vão trabalhar duro até lá e se certificar de que está tudo pronto. Não ligo se isso significa trabalhar cada hora dos próximos dois dias. Eu fui claro. Quero ouvir um sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Amém. Amém. Isso não está em discussão. Por que sempre faz isso? O senhor ama um e odeia o outro. Fez isso com a minha mãe e a Cristine e agora com a gente... Não coloque ela nisso. Agora me escute bem. Se eu quiser dar cada metro quadrado desse lugar para o Brady, eu dou. Por que você não para de chorar mingar e vai trabalhar? Bom dia, Larry. Bom dia. É mesmo um belo carro. É. Gostou, Brady? Claro. Bom... Feliz aniversário. Senhor? Ele é seu. Larry escondeu ele por uma semana. Opa, isso é demais. Pai do ano. Por que não pode ficar feliz pelo seu irmão? Meu irmão? Esse aí não é meu irmão. Ryan, volte aqui. Vamos. Logan. Deixa eu te ajudar para quem está aqui, ok? Corredo. Feliz aniversário. Obrigado. Corredo. Corredo. de saber o que fazer. Ficar se gabando dos seus sonhos não vai ajudar em nada. Nem sei se significam alguma coisa. Bom, eu sei que não preciso que você me salve. Ah, isso não... Eu não vou implorar a sua ajuda. Como se eu fosse um homem que não trabalhou a vida inteira para você ter tudo o que tem. Espero que goste do carro. Os sonhos são uma parte estranha da vida. E eu realmente não sei o significado dos meus. Mas todos nós sabemos o suficiente para saber que são importantes. Eu tenho um tipo de história em comum com os meus sonhos. A capacidade de entendê-los é o que me diferencia na maioria das pessoas. Então, John. A Rebeca voltou a bater em você de novo? Pois é. É um daqueles movimentos involuntários. Eu estava sonhando. E eu era um saco de pancadas. Uh, é. Peyton e eu estávamos andando pela floresta próximo a Lansville. Não sei por que estávamos lá. A questão é, Peyton só tinha uns seis ou sete anos. Ela começou a correr e sumiu atrás das árvores. Achei que tivesse perdido ela. Eu a encontrei no meio de uma clareira. Ela estava lá parada. Então, comecei a correr para ela. Quando eu consegui alcançá-la, eu tropecei em um tronco. É. Acordou nós dois com um gancho de direita. Ah! Bumbo! Espera aí. Onde está Peyton? John! Onde está Peyton? Ficou em casa. Não estava se sentindo bem. Peyton! 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 Cadê você? Ela está aqui! Em um dia como esse, em que meninas de treze anos são salvas, todos viram que o meu dom era uma bênção. Mas nem sempre foi tão simples. Para caras como o Ryan, isso mais parecia uma maldição. A raiva dele é compreensível. Mas tem algumas escolhas que passam dos limites. E você sabe que uma vez que passa desse limite, sua vida nunca mais voltará a ser a mesma. Eu disse que já chega. Ele não vai fazer de verdade. Você acha que não? Está feito, Sean. Ele fez a escolha dele. Como assim fez a escolha dele? Tudo vai para o Brady. Me falou de manhã. O que ele está fazendo aqui, hein? Deve estar nos vigiando. Claro, é o trabalho dele. Deixe isso para lá. Não podemos fazer nada a respeito. Acho que isso tem que acabar. Como estão indo? Ryan! Meu pai quer saber como está. Tem coisas que nunca vão mudar. A não ser que a gente mude. Parem! 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 Não! Não desse jeito! O que a gente faz agora? Deixa ele. E ele nunca vai voltar para casa? Você é maluco? Ele não vai voltar! Calem a boca! Não vamos deixá-lo. Isso não resolve nada. Ele não vai voltar para casa. O que quer dizer com isso? Ryan! Segurem ele! Segurem ele! O que está fazendo? Cala essa boca! O que está fazendo? Não se mete. Brady! Brady! Você já era, Brady. Me ouviu? Seus sonhos acabaram. Não volte agora, Brady. Me ouviu? Eu não vou interferir da próxima vez. Eu não vou fazer isso. A CIDADE NO BRASIL As coisas estão tão ruins que você não consegue imaginar que um dia vai melhorar. E às vezes ele responde a sua pergunta de um jeito totalmente inesperado. Como um cara disposto a te dar uma carona em um lugar em que ninguém daria. Meu nome é Chris, Chris Harper. Sou Brady. Obrigado por parar. É, eu vi um cara do outro lado da estrada, parecia atropelamento. Sem ofenso. E aí eu não podia fingir que não te vi. E aí, você se incomoda de dizer o que houve? Eu entrei em uma briga. Você não acha que precisa de um médico, não? Por que será? Você tá meio esquisito. Galera, eu vou ficar bem. Beleza. Tá indo pra onde? Não sei. Se precisar de um lugar hoje à noite, eu tenho um quarto sobrando. Eu tenho um quarto que eu não conheço. Amém. 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 acho que eu preciso de um plano você pode ficar aqui o tempo que você precisar obrigado eu vou até te colocar em um lugar na primeira fila do meu show no sábado à noite que estilo você toca olha, eu me considero um cara bem eclético mas eu não canto country eu não faço estilo romântico também por que isso? porque ninguém tem meu estilo aqui, cara é da menina que tá de verde não, obrigado, cara, eu tô bem por hoje é só, valeu é isso aí eu sou o Brady bom, Brady, eu não quero nem saber como é que tá o outro cara mais uma vez, eu não quero ser grosseiro, só que eu não sou o cara que tá procurando oi, docinho oi a quase um ano eu toco nesse bar e aquela garota não me deu a mínima a Tessa o nome dela é Tessa eu quero que ele tá bebendo eu acho que deveríamos ver outras pessoas, Tessa concordo água água delícia é, eu vi que tenho que começar a fazer dinheiro antes de começar a gastar ué, de repente você pode trabalhar comigo tirando o fato de que eu não canto e você não toca country não, eu disse no meu trabalho diário eu não vou dizer que seja o trabalho dos sonhos, quando eu era criança, né? quando eu era criança, eu queria ser o Batman quem disse que você não é? não, mas é sério é, bem legal se você não se importar em trabalhar pro cara então, quem é o cara? um mês depois Benson é o dono de uma das maiores empresas de desenvolvimento habitacional de todo o sudoeste se já ouviu sobre nós fala Denise e aí, Chris? pior que não o quê? estamos em toda parte Houston, Little Rock, Tulsa, Albuquerque e aí, Reisina? foi mal bom daqui é o centro do universo Benson nós somos tipo o sol se pensar aquele ali é David Benson é a Benson Residential ele é o dono ele verifica o trabalho de todo mundo ele me paga eu já saquei usa soja normalmente bom, Benson, senhor Dia como vai? é, tenha um glorioso dia, senhor você preciso que envie pelo correio tem que chegar lá até meio-dia sim, senhor homenagem aos dias de glória o único campeonato da conferência na escola você é um fã do State? eu me formei lá você percorreu um longo caminho para ser entregador tinha que começar em algum lugar odiaria ver um homem da State sendo desperdiçado como garoto do correio correio ou meio-dia? obrigado me desculpe, senhora está tudo bem? eu estou bem, obrigada me desculpe, senhora me chamam de Julia senhora faz-me sentir velha claro, senhora Julia e aí, como foi? eu causei uma fantástica primeira impressão para Julia esposa do Bill Turner perfeito você sabia que em algumas culturas derrubar uma pessoa no chão pode ser visto como um sinal de respeito? acabou de inventar isso, né? talvez Brady, Katie, Katie, Brady prazer em te conhecer com a licença, Katie ele está pronto para você tá, obrigada então tá eu te vejo sexta noite e... adorei as botas foi bom te conhecer é, você já disse vamos lá vamos almoçar peraí, ainda são... embora são 10 e 15 mano nesse ramo você tem que se ligar porque camarão que dorme a onda leva e além do mais se você almoça tarde você pede o apetite para os donos novato entendi não é sempre que você dá um novo começo em sua vida talvez houvesse razões pra eu voltar mas eu também encontrei algumas boas razões pra ficar pra mim esse era o momento para abraçar a vida como ela é e não como eu pensei que deveria ter sido o emprego é seu obrigado bem-vindo, Katie muito obrigado e mês após mês parecia que as coisas só melhoravam até o Natal eu era um novo homem com um novo emprego até a primavera eu estava focado no meu futuro e havia dias em que eu nem pensava no meu passado mas havia dias em que eu não conseguia fugir dele seis meses depois salva a gente proibir nos ajude cara, ontem à noite eu tive um sonho muito doido a Halle Berry me chamava pra sair e quando eu chegava na casa dela aparecia um cara doido voando lá e as roupas dele eram feitas de panquecas significa o que? eu não sei ah, para fala pra mim vai não deve comer panquecas antes de dormir olha, é sobre a Halle Berry que nós estamos falando eu esperava que você pudesse revelar o significado seria legal, não seria? se eu pudesse revelar as coisas esquece, cara eu nem faço mais isso e aí? com bolo sem bolo champanhe isso não importa pra mim pode entrar desculpa interromper imagina, Bridge não está interrompendo nada tem eles pra vender? sim, senhor não deveria ficar surpreso bom, eu estou saindo pra almoçar precisa de mais alguma coisa? não, pode ir eu preciso ir agora também tudo bem gosta de trabalhar pro meu marido? gosto muito ele com certeza te admira muito não que ele não deva você é muito melhor do que ele merece não, não mesmo ele tem sido tão relaxa eu sou muito melhor do que ele merece você e eu temos isso em comum eu acho que nós temos muito em comum na verdade com todo o respeito o seu marido tem sido muito bom pra mim você é muito gentil em dizer isso inteligente gentil sensível por que os homens não podem ser como você? não por que o Bill não pode ser como você? me conta se ele não te tratar bem te vejo sábado pronto? estou ah, mas antes eu só queria dizer que eu lamento muito pelo que houve hoje me perdoa por ser um idiota claro claro, tá tá tudo bem de verdade Halle Berry podia ser pior fala de novo mas aí o que rola sábado à noite? nada só essa festa que eu tenho que ir pra trabalhar parece que você falou festa e eu nem fui convidado é a festa do aniversário do Terno só vai o pessoal do trabalho a Kate vai estar lá? deve estar sim então você precisa de mim por que isso? porque eu sou seu copiloto ah, logo vi vamos lá é isso aí é eu vou te levar pra escola de aviação eu vou ser seu copiloto me segue ô, peraí vai devagar não, cara é sério copiloto não é quem faz o plano ele só dá assistência olha, você não arrumou nada e estamos aqui parados sozinhos peraí, dá só um minuto pra mim olha, sabe você diria saber que eu posso vai por mim eu acho que a gente deve adotar o menos é mais sabe como é que é? é eu tenho tudo sob controle eu só tô pensando pensando em que? pensando que meu copiloto deveria ter avisado que você tava aí a Kate está aqui eu não sabia se eu esperava a noite toda você vir falar comigo você conseguiu que tal conversar em outro lugar? claro claro sem o garoto do pudim de preferência sim tá legal me conta alguma coisa que eu devo saber sobre você porque eu não tenho falado o suficiente? qual é? eu pareço entediado? ah, não tudo bem é eu nunca dou presente adiantado na minha opinião a gente só deve dar presente a alguém no dia e na ocasião certa isso é importante é e eu amo cavalo é eu acho que montaria uma das minhas coisas preferidas sério? é por quê? ai, não vai me dizer que você só viu cavalo no carrocél não, exatamente ah, você está aí eu te perdoo por roubá-lo de todos nós a noite toda ah ah é o Bill desculpa eu vou ter que atender é, deve ser importante não quer atender lá em cima? vai ser rápido tudo bem você está muito bonita hoje isso, negócio fechado os contratos estão assinados na minha mesa senhor a festa está incrível sabia? devia pensar em passar aqui feliz aniversário ele não vem não, ele vem sim me pediu pra avisar que já está a caminho claro como se eu não soubesse o que significa estou a caminho é só um jeito dele dizer indiretamente que vai chegar aqui quando ele bem entender depois que ele atender a essa última ligação que não pode esperar até amanhã ao chegar tarde o suficiente pra humilhar a esposa dele em frente aos amigos mais próximos mas com certeza não significa que ele está a caminho deixa eu buscar uma xícara de café pra você por favor não me deixa será que alguém pode ficar comigo pelo menos uma vez eu lamento as coisas estarem tão difíceis pra você elas não precisam ser Julia não, escuta bem as coisas não tem que ser tão difíceis na verdade elas podem ser bem mais simples se você deixar olha aqui não vai acontecer nada entre nós ouviu? não me resista desse jeito eu não estou afim de ser rejeitada tá bem? já chega o que que houve? nada Brady desculpe eu preciso ir embora não, o que que está acontecendo? não deixem ele sair ele me atacou eu quero segurar ele eu não fiz nada eu juro você não fez nada olhem pra ele olhem pra mim Julia quer parar com isso? eu não toquei na sua esposa eu não toquei na sua esposa eu falo alguma coisa eu sei o que parece eu só atenção, segurança prisioneiro chegando andando passa uma fila o juiz diz que a corte tem intolerância zero com criminosos sexuais não importa se eu não fiz nada o que importa é que convenceram o juiz de que eu tentei fazer pode virar então aqui estava eu em um inferno em um inferno onde nunca me imaginei eu estava assustado não estava aterrorizado e eu ouvi a voz dele quando Deus disse eu estou contigo tudo ficará bem eu clamei a ele com todo o meu fôlego mas às vezes não havia voz para me responder e este era o meu inferno é verdade e olha a figura nova aí olha a figura nova aí olha o Maurício se cuida hein qual é desse cara? ele é um novato não há dúvidas quanto a isso drogas não, ele está lindo eu apostei dinheiro nisso cara, ele não parece um assassino e nem eu mas eu estou aqui e qual é? qual é o problema? você também não se parece com a fada do dente se eu sou um monstro assim por que vocês andam comigo? aí maluco o que a gente tem que fazer para você acordar de bom humor de vez em quando? o milagre de Deus, cara só o milagre de Deus aí rapaziada vamos começar a orar por esse milagre é por favor e aí mano como é que está? deixa eu falar uma coisa qualquer homem que quer ser autossuficiente aqui está desejando a morte porque nesse lugar só vai conseguir duas coisas ou o inferno ou a Jesus não tem nada no meio bom, eu já tenho Jesus então acho que significa que eu tenho os dois olha sujeito não existe homem no mundo que goste de ser tratado feito um animal não é? mesmo aquele que se comporta feito um e você não é o único aqui que sente que não deveria estar aqui tem um monte de outros irmãos que se sentem do mesmo jeito e alguns estão certos mas a verdade é eles estão aqui e você está aqui e todos nós estamos nas mãos de Deus e lá vai ele e lá vai ele aí Biggs, poupa a gente do sermão hoje nem é domingo até onde eu sei Deus é Deus todos os dias da semana não só os domingos Whitmore cara, eu nem falei com você vem cá por qual caminho quer ir? quer ser amargo? é você vai ser amargo você vai ser como todos os outros irmãos aqui desperdiçando seu fôlego ou você vai confiar nas mãos dele para fazer alguma coisa com toda essa bagunça olha irmão Jesus sabe onde você está ele tem as mãos realmente marcadas para fazer alguma coisa tudo bem só depende de você Brady, que bom te ver não precisava ter vindo é claro que precisava mas eu quero te contar uma coisa eu sei que disse para não trazê-la mas olha ela é muito insistente e aí? não fica chateado com o Chris eu que pedi para ele me trazer por que fez isso? porque você me pedir não, você me dizer para eu não vir não tinha nada a ver bom, já que está aqui bem-vindo ao Hilton como é que você está? estou me acostumando com isso quer dizer, não é para todo mundo bom todo mundo aqui mas acho que entendeu Brady você tem que lidar melhor com isso eu acho que não olha fui surpreendido por uma rebelião na prisão há alguns dias dois caras enfiaram uma faca em outro cara eu fui dormir ontem à noite ao som de um homem gritando eu fui revistado só para entrar nessa sala e quando isso acabar quando vocês forem para casa vou passar por tudo de novo eu poderia falar sobre essas coisas mas são as razões pelas quais eu não queria que viesse aqui, Kate então não eu não consigo lidar melhor com isso teria como? eu sei que é difícil para você é difícil para a gente também para uma garota esperta foi uma coisa bem estúpida de dizer ah uau você ouviu o que eu acabei de dizer? eu assisti a dois homens matarem um cara a dez passos de mim amanhã eu tenho terapia em grupo para criminosos sexuais esse é o meu mundo eu te disse para não ver o que você esperava eu eu queria ver você eu eu queria que soubesse que você não está sozinho nessa sozinho? com certeza não estou sozinho eu tenho o que? a companhia de outros mil e duzentos homens vai para casa, Kate eu posso até não saber como é isso para você, tá? mas não significa que eu seja estúpida e que isso não me afete eu estou lá fora o que eu posso fazer? nada não tem nada que alguém possa fazer anda, Keller isso não vai melhorar se você não começar a falar e o que você quer que eu fale? e desde quando isso vem a ser sobre o que eu quero que você fale? eu quero que alguém aqui seja homem de verdade e comece a se responsabilizar pelos seus atos senhor não, obrigado isso não é sobre você cumprir alguma exigência da sua pena para a sentença isso é sobre reabilitação e isso vale o seu tempo só que eu não fiz nada eu não fiz nada, amor eu juro me desculpe se eu não acreditar é que eu já ouvi isso milhares de vezes olha bem para essa sala, cara você acha que está onde? já chega, Keller olha, a gente acha que ele fez alguma coisa? eu disse, já chega quando uma garota diz não, ela quer dizer não, cara sua mãe nunca te ensinou isso, não? eu acho melhor você parar entra entra que pesadelo o que o que que eu fiz? será que alguém pode me dizer o que eu fiz? OK, o que é que eu fiz? Ele está me ouvindo. Amém. Amém. Aposto que não sabia que eu jogava basquete na escola, né? Eu não sabia nem que você tinha ido para a escola. Depende do que você entende por ir para a escola. Ei, cara. Bem-vindo de volta, Paquinha. Eu só quero dizer que eu não tenho desejo de morrer. Estou feliz em ouvir isso. E preciso me desculpar pela forma como te tratei da última vez. Eu sou o Brady. Eu sei, cara. Todo mundo me chama de Biggs. E esse é o Whitmore. Esse é o Rick. É o Steve. E o Jameson você conhece. Só deixando uma coisa clara. Ninguém nesse grupo quer problemas. Aquilo que você teve com o Keller foi uma coisa que você fez. Se tem vingança no coração, nós não vamos te apoiar nisso. Não, não é isso. Eu não preciso de um exército. Só de amigos. Está bonito. Obrigado por isso. Esse é o alimento para reflexão. É, Deus sabe. Na solitária tem tempo para pensar. É, a gente já esteve lá. Todo mundo já esteve lá. É, Whitmore passou algum tempo na solitária. Quando foi isso? Quando tinha uns vinte e poucos anos, né? É, cara. Problemas com o controle da raiva. Cara, deixa eu te falar uma coisa. O senhor teve um pouco de trabalho na vida do Whitmore. E não me leva a mal. Ele trabalhou em todos nós, mas gastou muitas horas extras com o Whitmore. É, isso. Aí, todo mundo sabe como o Whitmore é, né? Primeira vez no buraco. Como foi com os ratos? Ah, você diz os pequenos cães com bigode? É, pode. O ano seguinte foi tão libertador. Não precisa caprichar. Eu não me perguntei mais o porquê. Por que eu estava preso? Por que minha vida tinha sido revirada? Por que nenhum sonho fazia sentido naquela bagunça? Aí, bati. Talvez eu nunca saiba o porquê. Ou talvez saiba. Talvez esse não seja o ponto. Talvez realmente haja um propósito em tudo. Mesmo que você não sinta isso. Um ano depois. Outro depois. Braint! Super chute! Você está bem? Aham. Foi só um sonho. Desculpe ter te acordado. Eu já estava acordado. Sabe, eu também tive um sonho. Sério? É, não era nada. Ele me acorda de vez em quando. Sobre o que era? Volta para a cama. O sol já vai nascer. Não se preocupe com isso. Quero ouvir sobre seus sonhos, se não se importar. Você não acha meio estranho? Olha, eu só... Acho que posso te ajudar com isso. Confia em mim. Tem uma rua... E ela meio que... Me lembra a rua em que eu morava quando eu era um garotinho. E ela está muito quieta. Tão quieta que eu quase consigo ouvir a minha mãe cantando. Cantando essa música. Parece a mesma música que ela cantava quando ela tinha que esperar meu pai sair do trabalho. Um dia ele não voltou para casa. E nós tivemos que... Morar com a irmã da minha mãe. E tudo começou a desmoronar a partir daí. Qual é a graça? Nada. Me desculpe. Não é engraçado. Mas eu tenho notícias muito boas para você. Do que está falando? Olha... A cozinha nunca foi o trabalho dos meus sonhos. Mas é melhor do que trabalhar lá fora. Isso é ótimo, cara. É, e vem com um acréscimo. Em algum momento eu devo ter as condições de poder apresentar... Um apelo ao juiz. Eu te disse que venderia meu carro. Significa muito para mim. Mas seu carro teria que ser um Porsche e não um Pontiac. Como vão as coisas na Benson? Muito boas. Ah, a história da Viúva Negra. Tanner aceitou um trabalho na Costa Oeste há um tempo. Eles tiveram um divórcio bem desagradável. Aparentemente, ele encontrou ela com um cara do setor de marketing. Chocante. Pois é. Agora, se ela pudesse passar o resto da vida dela com lepra, eu morreria feliz. Oh, eu te contei que eu quase namorei uma garota do RH. Ficou no quase? É, eu tenho pensado que talvez seja a hora de levar a sério essa história de encontrar alguém. Tipo, a escolhida. Que bom pra você, cara. Ah, infelizmente, ela é vegetariana, então... Isso não vai funcionar. Talvez ela não leve a história. Não, cara, eu comeria um cereal de carne no café da manhã, se existisse, então... Não vai rolar. Isso serve pra mostrar que só porque poderia ser ela, não significa que ela seja escolhida. E aí, como é que tá a Kate? Ah, ela tá legal. É... Ela terminou o estágio, foi trabalhar no escritório de Houston. É... Acho que ela conheceu um cara por lá. E eu ouvi dizer que... Eles estão noivos, sei lá. Eu não sei bem da história. Mas eu acho que ela tá feliz, então... Sabe... Não, que isso, tá... Tá tudo bem. É... Dois de outubro! Dois de outubro, você sai daqui. É isso aí, eu saio sim. Disseram que a minha conduta me garantiu uma liberdade condicional. Disseram isso e que existem outros 200 idiotas que precisam da sua cama. É isso aí, eu quero agradecer a todos os jovens marginais de hoje por fazerem esse momento possível. Tudo pronto, mano. Que coisa boa pra você. Nem todo mundo recebe uma segunda chance. E esse irmão bem aqui... Me disse que isso ia acontecer. Por que falou disse que ia acontecer? Cara, eu tive um sonho que eu estava saindo. Ah, quem é que não sonha com isso num lugar desse? Não, cara, não, olha só. Não era sobre esse lugar, era sobre... Cara, eu nem consigo falar sobre o que era o sonho, mas... Ele consegue. Ele me disse que eu ia sair. Não é estranho? O quê? É que isso não é normal, né? Normal ou não, você tem que ajudar esse cara. Cala a boca, cala a boca, Steve. Você tem sonhado também? Aí, cara, precisa contar pra ele. Ah, é? É, é. Talvez você possa estar saindo igual o Jameson. Escuta, eu não tô tendo sonho... Eu não tô tendo sonho nenhum. Está, está sim, cara. Você me acorda toda noite. Ah, o Rick quer te contar sobre o sonho dele. Tudo bem? Claro, cara, fala. Tem, tem uns cães, tá legal? Tipo, gigantes. Cães gigantes. Do tipo que gente rica compra pra segurança. Segurança das suas casas e esse tipo de coisa. Eu posso sim. Eu paro com isso, cara. Vocês podem rir o quanto quiserem. Vocês podem rir de mim, mas eles estão atrás de mim. E não importa o que eu faça, eu não consigo... Eu não consigo fugir. Eu não consigo fugir. Então você vai voltar pra Dallas? Aham. Minha mãe vai deixar ficar com ela até eu acertar as coisas. Agora não esquece de mim. Não se esqueça de mim, meu amigo. Eu só... Eu só vou acreditar quando chegar do outro lado da cerca. Você vai se sentir muito bem. Sabe o que eu vou fazer logo que eu sair? Eu vou comer frango frito de verdade. E comer ainda uns biscoitos amanteigados da minha mãe. Pegar o ar-condicionado no verão. E dormir até a hora que eu quiser. Melhor, eu não sei qual é o presente certo. Pra quando você sai da prisão. Mas... Toma aqui, pra você. Todos confiam em Deus em um bom dia com 20 dólares no bolso. Pra quando se sentir quebrado? Ai, valeu demais, cara. Não ouse voltar pra cá. Você sabe que também um dia será você, né? Porque você merece mais do que qualquer um aqui nesse lugar. Atenção, todos nos detentos. Anda, volta pra cela. Você não tem nada pra ver aqui não, hein? Não, 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 não. O que tá acontecendo aí, gente? Não, Rick. Por que não disse nada? Eu disse. Ele sabia o que estava vindo. Ele só não sabia como evitar. Senhor, em Eclesiastes, capítulo 3, tua palavra diz... Pra tudo, há uma ocasião e um tempo para cada propósito. Há tempo de nascer... E tempo de morrer. Queremos que o senhor saiba que nós estamos agradecidos. Agradecidos por tantas coisas. Agradecidos por Rick Alvarez. Ele era um ótimo amigo pra nós. Ele não era perfeito. Mas ele sabia que tu és perfeito. Queremos agradecer pelo seu perdão também. Por nos perdoar e nos livrar de coisas que nós merecemos. Nós enterramos o Rick. E eu não sabia se chorava ou se comemorava. É difícil perder um amigo em um lugar onde amigos são tudo o que você tem. Mas a verdade é que ele estava livre como nunca esteve. A liberdade pra ele veio diferente do que pro Jameson. E às vezes ela vem quando você menos espera. Brady. Senhor Belson? Me chama de David. Você parece surpreso. O que está fazendo aqui, senhor? Eu... Eu conheci um amigo seu uma noite dessas. Jameson. Jameson? Como ele está? Sóbrio. Oi, meu nome é David e eu sou alcoólatra. Oi, David. Eu estou sóbrio há 14 anos. Mas, ultimamente... Eu não como. Mal consigo dormir. E quando eu durmo, eu fico tendo um terrível pesadelo. Eu não consigo acordar. Ele não sai da minha cabeça. Eu acho que é por isso que eu pensei que precisava vir aqui hoje. Eu preciso saber. Meus amigos acham que eu sou o maluco de vir até aqui. Eu também acharia isso se não fosse pelo que Jameson me contou sobre o sonho dele. E do outro amigo de vocês. Jameson jurou que você tem um dom. O dom que eu tenho foi Deus quem me deu. Então, sim. Posso dizer exatamente o que seu sonho significa. Os negócios estão ótimos para o senhor agora. E vão ficar ainda melhores. Melhores do que jamais foram. Acontece que isso vai mudar. E esse dia está chegando com uma vingança. O que significa? Significa que ainda terá bons momentos até que você perca tudo. E se estiver errado? Então, acho que não tem com o que se preocupar. Só que eu não estou errado, senhor. E você realmente... E você realmente tem essa percepção que ninguém mais tem? Então, isso faz de você um artigo inestimável para mim. Tão inestimável quanto alguém pode ser na prisão. Nós chamamos o acusado. Sr. Gray não esperava ver o senhor na minha corte outra vez. E não estou convencido de que sua história é a história inteira. Mas o que estou convencido é de que, à luz do novo depoimento que foi trazido a este tribunal, não há provas suficientes para mantê-lo encarcerado. Então, com grande reserva, sou obrigado a revogar o veredito contra o senhor. Sr. Gray, está livre para ir. Essa audiência está encerrada. Muito obrigado. Sr. Gray, obrigado. E então foi assim. Com a mesma rapidez que minha vida foi tirada, ela também foi devolvida. Os homens fazem grandes esforços para salvar seus impérios. Quando David me viu como a chave dele, ele tinha dinheiro e contatos para conseguir a apelação que eu jamais conseguiria sozinho. Então, mais uma vez, eu entrei na Benson para o meu primeiro dia de trabalho. Me desculpe, você me assustou a berça. Você deveria estar aqui, porque... Não, não que você não possa estar aqui, eu não sei o porquê de você estar aqui, então... Ai, me desculpe, eu posso te ajudar? Não sei, sou o Brady Gray. David disse que esse era meu escritório. Sim, Sr. Gray, oi. Então, me desculpe, normalmente eu sou uma mulher organizada, eu sou uma mulher... motivada. Tenho certeza que é. Desculpe, quem é você? Me desculpe, eu sou Jessica May, sua assistente. Jessica, pode checar quando vai chegar meu computador? Com certeza. O que você está fazendo aqui? É muito bom te ver também. Não, é ótimo te ver. É que eu pensei que estivesse em Houston. Eu estava. Me transferiram para cá há uns meses. Você quer sentar? Ah, não. Na verdade, eu estava indo para uma reunião. É que eu ouvi que você voltou e eu quis te dizer oi. E eu estou muito feliz por você. Eu estou muito feliz por você também. Tá, legal. Então, a gente se vê, tá? Claro, a gente se vê. O que você acha dessa? O único responsável por revolucionar a responsabilidade corporativa para a política econômica. Mas o que é que isso significa? Quem escreve isso sobre si mesmo? Edward Masterson, de Scottsdale, Arizona. Bom, revolucione isso, Edward. E ele acerta! É bem legal ter meu amigo no comando do negócio todo. Sabe como é que é? Valeu, cara. É tipo ser amigo de uma celebridade. É certo que você não é famoso e construir casas não é sexy. Não, não, não. Você é sexy. Mas tipo, seu trabalho, né? Eu... Eu estou bem, sério. É isso. Talvez eu deva pedir ajuda do RH. É que eu gostei da ideia de escolher meu próprio time. De repente eu volto à quinta série na aula de educação física. Pesadelo. Por que isso? Porque eu era esse tipo de garoto. Sempre escolhido por último. Sempre minha culpa, se nós perdêssemos. E tipo, o queimado não é nem um esporte de verdade, né? Eu não posso nem falar das suas habilidades no queimado. Só que... O que eu posso dizer é que você está na empresa há muito tempo. Você conhece todo mundo e sabe como as coisas funcionam. Você é o cara mais leal que eu conheço. O que você está dizendo? Só estava pensando que você devia ser a primeira pessoa na minha equipe. Quero te dar um abraço. Deixa isso para depois. Vamos trabalhar na sua habilidade de comunicação. O quê? Comunicação é tipo o meu nome completo. Qual é? Sério? É. Porque eu esbarrei com a Kate. Talvez tivesse sido melhor se tivesse me contado antes. talvez seja só meus dois primeiros nomes. Mas eu queria ter te contado antes. Não. Tudo bem, Chris. Eu acho que ela está numa boa. Acho que a vida de casada faz bem a ela. Talvez só o primeiro nome. Olá. Ah, oi. Entra. Ah. Você não está casada? Não. Eu não estou casada. Isso é bom. Isso depende de como você vê. Pode ser que outro homem pense diferente. É... Brady, o que você quer? Por um bom tempo eu tive que deixar você ir. Mas mesmo assim, às vezes eu pensava em como seria se eu te visse de novo e eu tinha plena certeza de como me sentiria. Kate, eu não consegui nem chegar perto, nem um pouco. Pode parar. Olha, o mundo é enorme pra você agora. E eu entendi isso. Você acabou de ter a sua vida de volta. E isso é fantástico. É muito bom. Você tem ideia de como eu me senti depois que eu vi você naquele dia? Olha, eu sei que lidei com aquilo muito mal. Tudo bem. Eu entendi. De verdade. Você estava num lugar sombrio. E eu entendi isso. Mas teve o dia depois daquele e outro dia e depois mais um e aí... Como eu podia te deixar fazer parte daquele mundo? Não. Como não pôde? Com licença, Jessica, o telefone pro senhor Gray. Obrigada. Alô? Senhor Gray. O que foi? Tem um tal de Chris... Cara, sou eu, Brady. Eu vou cuidar disso. Chris Harper está dizendo que ele trabalha pro senhor agora. Escuta aqui, minha senhora. Eu sou o melhor amigo dele. Senhora? Jessica, por favor, peça pro Chris esperar no meu escritório. Ai, viu? Claro, senhor Gray. Tem algum jeito da gente... Obrigada por passar aqui. É. Tudo bem. Eu não a culpo. Ela estava machucada, assustada. E eu estava pronto pra ser paciente e me desculpar pelo passado. Eu sei que vale esperá-la o tempo que for. Eu sei que vale Ele é um ridículo. Não dá pra se comunicar com ele. Ela é incrível. Ela é fogo puro. Ela é como um pequeno braseiro. Um rojão do amor. Mas deixa pra lá, eu só queria avisar que amanhã tem dois caras que virão pra entrevista e mais uma menina na sexta pro setor de marketing. Ótimo. Ah, falando de sexta-feira, eu sei que você disse que no jantar da sexta-feira para o conselho de diretores nós temos que ir bem assistidos. Com licença. Então. O Tim Reagan de compras ligou e ele disse que o cliente de três horas está aqui e ele não chegará a tempo. Então ele perguntou se pode atendê-los. Ah, onde está o Tim? Ah, eu não sei. É que o telefone ficou falhando. Ah, é por isso que eu odeio celulares. Mas o senhor não acha que... Ah, claro que sim. Você tem o arquivo? Está com o Tim. Acho que é uma execução de hipoteca. Não, vem cá. É sério. Você não vai me obrigar a usar uma gravata para isso. Não, não, não. Seu senso de vestuário adequado debaixo dos seus chinelos vai fazer você usar uma gravata para o evento. Não. Por que você não pergunta ao braseiro o que ela acha? Porque é arriscado. Garotas sempre querem que a gente se vista bem. É o jeito delas se vingarem da gente. O quê? É a nossa punição. porque elas têm que ter bebês. Nós temos que nos vestir bem, né? É quase a mesma coisa. Sr. Reagan? Ryan Gray nos falamos ao telefone. Eu vou direto ao ponto. O senhor parece ser um homem ocupado. Sim. Sabemos que é um tiro no escuro mas nós viemos até aqui hoje para ver se existe uma possibilidade de nos permitir comprar de volta a nossa fazenda. O quê? Olha, eu sei que deve estar pensando como nós conseguiremos pagar já que não conseguimos pagar nem nossa hipoteca. Tudo o que eu posso dizer é que nós vamos dar um jeito de pagar dessa vez. Não acho que seja problema meu. Não é. Não, não é seu problema. Eu entendo isso. mas aqui eu tenho um pai de 68 anos em casa. Ele perdeu a esposa e o filho. Eu não consigo nem tirá-lo da cama na maioria das vezes. O senhor não tem ideia de como tem sido para os fazendeiros todos esses anos com as taxas e os preços subindo. Desculpe. com licença. Não, é sério. Eu estou te falando. Brady? Brady? Eu disse que não fazia sentido vir aqui. Ele não parece ser o mesmo cara. Eu não sei o que está acontecendo. E o que vamos fazer? Porque ele não vai voltar. Talvez possamos falar com outra pessoa. Ou talvez possa dar a ele uns dias e ligar para ele de novo. Ou talvez estejamos colhendo aquilo que plantamos por tanto tempo. Já te contei do sonho que venho tendo. Porque ele é sobre você. Papai, Logan, todos vocês estão com problemas e ficam implorando a mim que salve vocês. Oi. Desculpa o atraso. Tudo bem. Que bom que veio. Então, eu recebi o seu e-mail. Você precisa de ajuda com alguma coisa? Qual o problema? Ah, você já comeu? Porque tem um café da manhã maravilhoso do outro lado da rua. A gente podia comer alguma coisa. Eu já comi. E aí? Tá pronto pra começar? É. Bom, é que na sexta eu tenho uma grande reunião. Ela é muito importante. É a minha primeira apresentação. E eu fiquei pensando se você poderia me ajudar a encontrar uma roupa adequada pra eu causar uma boa impressão. É sério? Você me chamou aqui pra fazer compras? Isso. por favor. Tudo bem. Ótimo. Vai ser divertido. Quer dizer, o que mais seria? Definitivamente não. É, qual é esse? Esse é o que você disse que ia me fazer parecer moderno. Sabia. Sai logo, deixa eu ver. Não, eu acho que não. Esquece, acho que você não vai gostar. sai logo. É, os caras da prisão eu adorava vestir isso. O meu senso de estilo não é tão limitado. É, ah, se meus irmãos pudessem ver. Você tem irmãos? não sabia que você tinha irmãos. Brady? Brady? Oi, eu só tô experimentando os outros. precisar de sapatos? É, eu acho que sim. Tá bom, vou pegar pra você. Eu só não quero daqueles pontudos. Qual o problema dos sapatos pontudos? Nenhum, se você for trabalhar pro Papai Noel. Olha, eu vou manter o meu direito de escolher o que eu bem entender. se eu não tô enganada, você me chamou aqui pra eu ajudar você. Né? Eu te chamei aqui porque não queria passar o fim de semana sem te ver. e queria a sua ajuda. Então, o que que você tava falando dos seus irmãos? Que acho que eles não iam me reconhecer vestido desse jeito. Por quê? São diferentes das minhas roupas da fazenda. Eu não sabia que você tinha crescido numa fazenda. Pois é. Esse lado da... sua vida eu não conhecia. Eu adoraria consertar isso. Espera um pouco. O que foi? Vem cá. O que é isso? É um convite. se você quiser. E foi assim que aconteceu. E aí você nunca voltou? Não. Ontem foi a primeira vez que os vi desde que eu fui convidado a sair da fazenda. mas é melhor assim. Como é que isso pode ser melhor? Você tá de brincadeira. Eu nunca estive tão bem. Olha, olha onde eu estou. Olha com quem eu estou. Sem falar que eu tenho um trabalho incrível fora da prisão. Brady, você perdeu a sua família e agora tá perdendo a chance de ser o homem que eu sei que você é. Você não pode desperdiçar sua vida desejando que as coisas não tivessem acontecido ou acontecido de forma diferente. Eu não consigo explicar por que passei por todas as coisas que passei. Mas como eu vou saber se as coisas não teriam sido piores se eu não tivesse deixado a fazenda? Como eu saberia como as coisas ficariam difíceis pro Benson ou até pra você? Se o Benson não tivesse falado com o Jameson se o Jameson e eu não tivéssemos nos encontrado? E assim por diante. A questão, Kate, é que gostamos de pensar que temos o entendimento semelhante a Deus da maneira como as coisas devem ser. E realmente não temos. Eu sei disso. Eu passei exatamente por tudo que tinha que passar pra estar aqui agora com você. Você tem razão. Tudo bem. quando eu tinha seis anos o meu pai morreu. Olha, eu... A vida... A vida seguiu e as coisas estão bem. Mas... Eu daria tudo só pra ter mais um dia com ele. Então, eu não consigo entender essa sua escolha. Kate, eu não escolhi isso. Olha... Eu tô fazendo o melhor que posso. Não. Isso aqui é melhor. essa passagem. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Foi assim que Jesus te amou? Essa era uma pergunta que eu não queria responder. Mas a única que eu não podia ignorar. Jesus me amou perfeitamente, incondicionalmente. O bastante para enfrentar a morte para eu ser perdoado. Ser livre. Então, o que é essa pergunta pra mim? O que ela exige de mim? O que eles estão fazendo aqui? Eu não sei. Ryan? Sr. Reagan. Não sei o que lhe disseram, mas temos até o dia 22 pra sair daqui. Dia 22? Isso mesmo. Seu pai tá em casa? Não, não está. parece que você... Olha, não quero ser grosseiro, mas tô surpreso em vê-la aqui e temos muito trabalho a fazer, então... Essa é uma fazenda muito linda. É, ela é assim. Algo difícil de ser tomada. O senhor não faz ideia. E se isso tudo tiver um propósito? Como é que é? Bom, e se... E se... Todos esses meses difíceis, os anos difíceis e perder esse lugar faziam parte de uma estrada que o levou a algum lugar onde nunca chegaria por si mesmo? Eu não sei do que está falando. O que eu quero dizer, Ryan, é que até as coisas que nos machucam, até nossos piores momentos e as... experiências mais dolorosas, podem às vezes se transformar em algo melhor. De um jeito que só poderíamos sonhar. Eu vim pra dizer que passou. Tá bom? Transferência de terras. O que é isso? o que você precisava de mim e eu estou feliz em dar a você. Me perdoa. Eu não sabia onde você estava. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. porque o que você fez pra me machucar Deus usou pra te salvar e ele não desperdiçou nenhum dia dos últimos seis anos. Deus. Pai Brady Brady Há alguns anos um amigo me disse que eu precisava descobrir em quais mãos ia colocar minha vida Em quem eu iria confiar E naquele ponto eu sabia o que precisava fazer Eu sabia em quais mãos eu estava E se não definisse minha escolha Então qual era a razão? Eu não os perdoei porque era fácil Porque não foi Fiz isso porque foi o que Deus fez por mim E em algum momento se você acreditar que foi perdoado Você vai perdoar E se você sabe que foi amado Você vai amar Nós amamos porque ele nos amou primeiro 1 João 4,19 O amor é poderoso O amor é poderoso O amor é poderoso O amor é poderoso